O dia em que a terra parou, será que Raul Seix já estava prevendo que no estado de Rondônia e Acre haveriam tantos apagões de internet assim? No dia de ontem, as empresas que necessitam da internet para sobreviver tiveram seus comércios muito prejudicados. Com certeza, acumulando aí muitos prejuízos. Mesmo depois das intervenções do governo sobre as operadoras de telefonia e provedores de internet há dois meses atrás, a interrupção dos serviços da Oi nessa segunda provocaram diversos problemas em vários setores. Lojistas não tiveram acesso a serviços online, como por exemplo, a consulta no SPC Serasa para abertura de novos crediários. Outro setor prejudicado foi o que trabalha continuamente com serviços de internet, o setor de informática. A gente precisa fazer download de drive de muitos computadores que às vezes a gente não tem os programas na empresa. Aí sem internet atrapalha tudo, não dá para fazer nada, nada, nada. E acaba atrasando para os clientes, a gente não pode mais falar para o cara, não vem aqui de tarde buscar que a internet apagou o dia inteiro. Então a gente depende dela. É um prejuízo, é um prejuízo, sem sombra de dúvida. A gente fica à mercê mesmo da internet, não tem jeito. De acordo com a empresa que fornece a internet, um rompimento de um cabo de fibra ótica próximo a Giparaná foi o causador do apagão. Mas no sábado e domingo, as constantes quedas de internet já eram percebidas pelo consumidor do serviço. Com imagens de Ricardo Bonifácio e Marcelo Neiri para o jornalismo da TV Cultura. No dia em que a terra parou, eu acordei. No dia em que a terra parou, acordei. No dia em que a terra parou, justamente no dia em que a terra parou. Eu não sonhei, acordei. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou.